Espanha está mesmo aqui ao lado e é sempre uma boa opção quando quer visitar um outro país sem viajar de avião. Basta pegar no carro e seguir caminho. Um dos roteiros que pode fazer passa por pequenas localidades junto ao mar. O jornal El Mundo elaborou uma lista com alguns locais que tem de visitar durante as próximas semanas de verão. O mar é um dos pontos em comum. Há muito para conhecer e fotografias para partilhar nas redes sociais. Garachicho, em Tenerife, é uma das sugestões. A Fortaleza de San Miguel é um dos pontos obrigatórios. Apresenta-se como uma localidade com uma essência algo rústica. Também Peníscola é perfeita para conhecer. Fica em Alicante e conta com uma fortaleza medieval. As praias são outros dos pontos fortes.